Então, item 24, processo 48.500, 788.2008.13, análise do pleito formulado pela empresa UTI MC2 Iconha S.A. de revogação a pedido da autorização da UTI Iconha, objeto da portaria MME 484.2009, diretor relator, doutor Romeu D. Zé Chufino. Por favor, pode chamar os itens seguintes, 25, 26, conjunto. Item 25, processo 48.500, 17.17.2008.20, análise do pleito formulado pela empresa Espírito Santo Tirador de Energia S.A. de revogação a pedido da autorização da UTI Cacimbais, objeto da portaria MME 188.2009. E o item 26, processo 48.500, 17.16.2008.85, análise do pleito formulado pela empresa energética Capixab S.A. de revogação a pedido da autorização da UTI Escolha, objeto da portaria MME 190.2009. Todos os três processos são relatados pelo diretor Romeu D. Zé Chufino. Esses três processos, na verdade, eu pedi para chamar em conjunto, porque é tanto o pedido, a sua instrução e a própria análise feita e o relato por mim, são praticamente iguais ao processo, por último, relatado pelo doutor Julião, o item 23. Então, aqui, diz respeito a três usinas, a UTI Escolha, com 337 megawatts de potência, garantia física de 189, a portaria do Ministério, que autorizou a DINUM 190 de 2009, a UTI Cacimbais, com 127 megawatts de potência, 64 megawatts médio de garantia física, e a portaria do Ministério, a DINUM 188 também de 2009. E, por último, a UTI Cacimbais, com 184 megawatts de potência instalada, 104,1 de garantia física, e a portaria DINUM 484 de 2009. Então, como dito, tanto a instrução, a análise, e aqui o meu relato, é praticamente idêntico ao que já foi relatado pelo doutor Julião no item precedente, o item 23. Então, aqui, eu proponho que vou direto para o dispositivo de voto, porque os argumentos são idênticos, e a proposição de encaminhamento também idêntica ao processo 23. Então, passo direto ao dispositivo. Então, do exposto e com base nos documentos constantes dos processos, 48500-001-716-2885, 48500-001-717-2820, e 48500-00788-2018, voto por. Declarar a possibilidade, em abstrato, da revogação amigável do outorga de autorização de empreendimento de geração, atrelado ao CCAR, condicionada à celebração do acordo bilateral de rescisão desses contratos, à condição de adimplência do agente vendedor junto ao CCAR, e a identificação de que a desistência da implantação da usina não provoca. Primeiro, aumento do custo médio de aquisição de energia pela distribuidora, ônus a usuários da rede de transmissão e distribuição, risco à segurança de suprimento de energia elétrica, comprometimento do balanço de garantia física e carga do sistema interligado nacional, e prejuízo à operação eletroenergética do sistema interligado nacional. Também voto por indeferir o pleito de rescisão compulsória do CCAR, atrelado às usinas da UTE Escolha, UTE Cacimbais e Cônia. Também determinar que soube a pena de indeferimento do pleito de revogação amigável das autorizações das UTEs já mencionadas, as empresas energéticas Capixaba SA, Espírito Santo, geradoras de energia SA e UTM C2 e Cônia SA, que até 29 de agosto de 2012, apresentem documento comprobatório de interesse de rescisão amigável do CCAR, atrelado às usinas por parte de todas as distribuidoras signatárias. Também declarar que a manifestação de interesse de rescisão amigável do CCAR não ensejará reconhecimento de exposição involuntária das distribuidoras. Determinar que a SRT, que avalia a desistência de implantação das usinas, as três usinas já mencionadas, não provocará ônus aos usuários da rede básica. E, por último, determinar a SRG, que analise se a desistência de implantação das referidas usinas não provocará a risco a segurança de suprimento ou comprometimento de garantia física de operação eletroenergética do Sistema Interligado Nacional. Eu voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O editor tem decidido declarar possibilidade de em abstrato e revogação amigável de autógrafo de alteração de empreendimento de geração atrelata do CCAR, condicionado a celebração de acordo bilateral de gestão desses contratos, se a condição de imprensa do agente vendedor no ámbito da CCAR, identificação de que a desistência das instações das usinas não provoca aumento do custo médio da aquisição de energia distribuidora, a ônus dos usuários da rede de transmissão e distribuição, risca a segurança do suprimento de energia elétrica, nem comprometimento do balanço de garantia física e carga do sistema interligado nacional e prejuíza a operação eletroenergética do SIM. Em definir o preto de restrição compulsória do CCAR atrelado às usinas UTR, Escolha, Cacimbais e Iconha, determinar que até o dia 29 de agosto de 2012, as empresas NERJ Capixaba, Espírito Santo, gerador de energia, Iconha, apresentam documento comprovatório de interesse de gestão amigável de CCAR atrelado às usinas referidas por parte de todos os distribuidores signatários. Também declarar uma questão de interesse de gestão amigável de CCAR não exigirá a reconhecimento de expressão com vontade de distribuidores e a determinação às nossas áreas técnicas que avaliem os condicionantes colocados aí na nossa decisão.